ORAÇÃO DA NOITE Nós temos um compromisso com Deus, um compromisso de fechar os olhos, levantar as mãos aos céus e agradecer a Deus por tudo, por tudo, pela vida, pelo ar que estamos respirando, por tudo. Se você está doente, está enfermo, a tua vida se encontra no altar do Senhor. A tua doença se encontra no altar do Senhor. Creia, creia que a sua doença está sendo curada pelo sangue de Jesus. O teu órgão vai se normalizar, vai voltar a funcionar normalmente e você vai restabelecer a sua vida em nome de Jesus. Creia, independente da tua doença, creia. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus cura, liberta, levanta. O nosso Deus é socorro presente todos os dias. A última palavra vem de Deus. Descanse em Deus. Entregue seu amanhã nas mãos de Deus. Vamos dar sete vezes o glórias a Deus. 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 Permanecendo de olhos fechados. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre, diga comigo amém, aleluia, glórias a Deus Quem precisa de Deus aqui? Quem é que precisa de Deus aqui? Agora, nesta oração, diga para mim, quem é que precisa? Você precisa? Você que está ouvindo esta oração precisa? Ah, você não precisa? Você está bem? Não há necessidade de precisar de Deus? Que Deus tenha misericórdia de você, amado e querido irmão ou irmã Todos nós precisamos de Deus Deus é quem nos sustenta Deus é quem nos mantém de pé Deus é quem nos protege, nos guarda cada segundo deste dia Deus possibilita Deus possibilita que nós fiquemos de pé Possamos sair para trabalhar Para fazer nossas responsabilidades Voltar para casa Ter uma casa Um quarto confortável Filhos Família Nós precisamos sim Nós precisamos sim de Deus E vamos precisar de Deus Todos os dias de nossas vidas Aqui na terra E nós temos que dizer Deus Queremos estar contigo no paraíso Deus Queremos fazer parte da tua família Oh meu Deus Obrigado Pai Obrigado pelo cumprimento da tua palavra Da tua retidão Oh meu Deus Muitas são as armadilhas Ouvimos coisas absurdas de pessoas Muitas vezes precisamos da ajuda de alguém E esse alguém nos dá as costas Esse alguém abre a boca E nos entristece com as suas palavras Então amados A última palavra Vem de Deus Descanse em Deus Entregue seu amanhã Nas mãos de Deus Peço para que você dê o seu like Nesta oração Ajude o Youtube A levar a palavra de Deus A quem precisa E se você não segue nosso canal Siga Aperte em inscrever-se Depois você vai apertar o sininho E por último Vai apertar a palavra Todas E você vai orar conosco Pela manhã e a noite Todos os dias Se você sentir no teu coração De abençoar este canal Vá até a descrição deste vídeo Os que conhecem o teu nome Confiam em ti Pois tu Senhor Jamais abandona os que te buscam Salmos Salmos capítulo 9 versículo 10 Confiar em Deus É um exercício de fé Que temos que praticar todos os dias Os desafios não acabam Quando passamos a confiar em Deus Sem fé É impossível Agradar a Deus Se queremos a presença do Senhor Devemos confiar nele Sem olhar para os problemas e dificuldades Deus Vai nos ajudar A superar o deserto A tempestade E toda a tripulação O Senhor é digno De toda a nossa confiança Os que confiam em Deus Jamais serão abandonados Confie Verdadeiramente em Deus Deus Jamais vai nos abandonar Deus é fidelidade Deus é retidão Deus é socorro Deus é misericórdia Uma boa noite Tenha uma noite abençoada Na presença de Deus Amanhã às 6 horas da manhã Você acompanha conosco E ora conosco Na oração da manhã Fiquem todos Na paz do Senhor Amém Amém Amém